O que eu vou mostrar no vídeo de hoje, se fosse um tempinho atrás, eu esconderia as 7 chaves, gente. Eu queria esconder isso de todo mundo, mas hoje eu entendo e respeito o processo que me trouxe até aqui pra conquistar o meu cabelo dos sonhos, a minha autoestima. Então eu tô fazendo esse vídeo pra te inspirar e te incentivar a não desistir do seu objetivo capilar. Calma, no final dá certo! Prometo te render também boas risadas, porque tem corte térmico, tem corte químico, tem look brega e se prepara, hein? O vídeo de hoje é só pros fortes! Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aperte os cintos, porque vamos viajar pela minha história capilar. Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o seu Estrelando! Primeiro de tudo, pra que você saiba, ainda mais se chegou agora, bem-vinda! Essa cabeleira toda aqui tem alisamento, tá? Progressiva! Muito da minha história, então, tem esses conflitos internos e externos sobre cabelo cacheado. Eu tenho 23 anos, cresci numa época em que o bonito era apenas o cabelo liso. Não haviam informações nem produtos pra cabelo cacheado, como tem hoje em dia. Vamos lá, começar pela parte fofinha, antes da parte que eu assusto vocês na adolescência. Eu já nasci com muito cabelo, gente, ó, minha mãe conta que no hospital me chamavam de cabeludinha. Aí a cabeludinha foi crescendo e os primeiros cachinhos começaram a aparecer, olha aí, fazendo um de um aninho. Aí fui crescendo, ó, que belezinha, gente! Quatro aninhos, eu nem lembrava que esses cachinhos eram tão belezinha. Até hoje meu cabelo tem essas mechinhas mais claras, assim, naturalmente. Eu adorava colocar vestido rodado, fazer essa pose de bolo sentada no chão, não sei porquê. Aí cresci mais um pouquinho, seis anos agora. Os cachos ficaram um pouco mais largos, mas percebam que é um fio fino, gente, um cabelo mais fino, né? Eu sempre me estida artista. Aí no meu aniversário de sete anos, ó, eu com as minhas primas. Só cabelo e cabeça, gente! Ele tava assim, depois que secou, a minha mãe só tinha lavado e passado um pente, igual faz com cabelo liso. Coitada, não era culpa dela, né? Ela não tinha essas técnicas de finalização. E se tinha também, ela não sabia fazer. Minha mãe tem o cabelo liso, né? Meus cachos vêm da parte do meu pai. Aí eu ainda não me importava com a textura do meu cabelo. Mas já me questionava assim, por que que meu cabelo não é liso, igual das minhas primas e das coleguinhas da escola? Coitada, nem imaginava aí as coisas que ia fazer no cabelo. Bem, vamos andar mais um pouquinho. Aí, então, é na formatura da quarta série, quinto ano que se fala hoje, eu acho, né? Eu tava extremamente incomodada com o volume do meu cabelo. Eu consigo me lembrar, gente, do sentimento que eu tava lá até hoje. Mas olhando agora, tava linda, gente. Porém, naquele momento, eu não gostava. Agora, essa foto é no meu aniversário de 10 anos. Eu tava super feliz. Foi a primeira vez que meu cabelo viu uma escova e chapinha. Eu me senti linda. Ficava jogando cabelo pra lá e pra cá. Foi aí que começou a desandar a tal da chapinha. Acabou a fofura. A partir de agora, vem cá. A gente vai combinar que nossa conversa não vai virar uma piada. Pois bem, agora estamos na pré-adolescência. Cacheada que nunca usou franja lisa e cabelo cacheado que atire a primeira pedra. Olha eu aí. Hashtag eu fui. Gente, eu sempre tive vontade de ter franja. Mas todo mundo dizia que não dava, etc. Aí, depois que eu ganhei uma chapinha, fiz franja. E é desse jeitinho aí pra escola. Mas guarda essa informação aí da chapinha. Porque, assim, essa chapinha é uma chapinha bem antiga. Que sem uma escova antes, ela não tinha o poder de alisar um cabelo todo e deixar sem volume. Tá? Ficava assim, ó. Se eu passasse só a chapinha. Deus tá vendo você rindo, tá? Pois bem, voltando um pouquinho. Aí, começaram as brincadeiras de mau gosto na escola. As feias da sala eram sempre as cacheadas, as crespas, cabelo de bombreio. Eu comecei a gostar de restart. Aí, piorou tudo de vez. A franjinha reta virou uma franjinha lateral. E eu comecei a usar só cabelo preso, gente. Só trança, duas tranças ou uma trança só e a franja lisa. Porque a chapinha não ia ficar legal no cabelo todo. Aí, o que tava na moda era aquele cabelo emo, sabe? Super repicado, desfiado. Que só ficava bom em cabelo liso. Mas eu fui lá e cortei. As tranças deram lugar a rabos de cavalo. Olhem só que coisa linda que eu fazia. Eu prendia, deixava as antenas de fomiga ali, junto com a franja. E passava a chapinha só no comprimento, no rabo de cavalo. Eu sou uma piada pra você. Quando eu não fazia isso, passava tanto creme no comprimento, gente. Que o cabelo ficava alinhadinho, assim. Mas toda hora tinha que molhar. Aí, pensa o comprimento molhado. E a franja seca, porque não podia molhar. Aí, tá. Eu fui crescendo. O senso foi melhorando. Não muito, assim. Não, é um pouquinho. Eu comecei a fazer escova e chapinha uma ou duas vezes por semana em salão de cabeleireiro. Minha mãe fechou um pacote lá, um pacotão na época. Neste momento, começou a melhorar a minha autoestima. Eu me sentia bonita e aceita. Mas aceita na escola. Não era mais zoada por causa do cabelo. Era zoada por outras coisas, outros motivos que eu nunca me importei. Mas a única coisa que me atingia, que era o cabelo, não acontecia mais. A cabeleireira me ofereceu várias vezes pra fazer alisamento permanente e eu não quis. Não queria acabar com os meus cachos definitivamente. E eu não sei o porquê, sendo que eu não usava mais o cabelo cacheado. Nunca mais tinha saído com o cabelo cacheado. Enfim, olha eu aí, gente. Me achando linda pra vocês darem risada. Ai, meu Deus, que vergonha. Franjona grudada na testa. O L de lanza. Ai, que mico. Ai, gente, cada coisa, né? Um belo dia, lá com os meus 13 anos, eu tive uma incrível ideia. Por que eu não compro uma chapinha igual da cabeleireira? Vou economizar horrores. Era aquela chapinha azul, sabem? De fazer progressiva. Temperatura altíssima. Fomos, então, eu e meu pai comprar a tal da chapinha. Chegamos lá, a vendedora disse. Ó, essa chapinha não é pra ficar passando todo dia no cabelo, não, tá? É uma chapinha profissional. E o aborrecente. Ai, tá, tá bom, eu já sei. Levei pra casa, toda feliz, saltitante. Usei a primeira vez e me surpreendi com o resultado. Mostrei pra minha mãe que tinha dado certo. Eu me senti a cabeleireira naquele momento, né? Depois tudo começou a desandar. Então, eu vivia passando essa chapinha sem protetor térmico, gente. Sem absolutamente nada. Até que durou um tempo bom, viu? Olha só, o cabelo deu uma crescida. Eu tava curtindo, já tava mocinha. Tinha dado uma melhorada na lataria. O estilo não era lá aquela coisa, né? Mas, pra época... Ah lá, tava me achando a Rapunzel. Agora, eu quero falar pra vocês, assim, de um momento... Um dos momentos mais marcantes nessa história do meu cabelo até hoje. Que foi algo que me deixou realmente muito mal. Não só na época, mas um bom tempo depois. Sempre que alguém relembrava, ou numa conversa de amigos, vinha falar. Depois eu ficava chateada. Tentava esconder ao máximo. Depois que resolveu tudo, eu nunca quis contar isso pra ninguém. É realmente algo, assim, muito particular. Que eu vou contar pra vocês agora. Um dia eu acordei. Era aniversário de 15 anos de uma amiga minha. Eu fui me olhar no espelho, né? Gente, eu tava literalmente sem franja. Juro. A franja tava um pitoco. Tava aqui em cima, gente. Toda quebrada. Não tinha nada. Eu não sei como isso aconteceu. Como eu não percebi na hora que quebrou... Eu acho que é porque foi quebrando aos poucos, na realidade. E na noite anterior que eu tinha feito a chapinha, eu sempre fazia uma noite antes, a chapinha no cabelo todo. Acho que partiu o cabelo ali enquanto eu dormia, porque eu acordei com isso aqui tudo quebrado. Mas eu fui reparar bem. Na verdade, o meu cabelo todo tava quebrado. Deu corte térmico em geral. Essa parte aqui da cabeça, o cucurucu, tava igualzinho cebolinha aqui. Tudo picotado. Eu não tenho foto disso, porque... Aí, tudo que eu tinha construído em relação à autoestima, de estar bem com o cabelo, foi por água abaixo. Eu fiquei muito triste, com muita vergonha. Eu chorei muito. Foi um período muito difícil pra mim. Eu queria esconder mesmo de todo mundo. Isso aconteceu logo que eu ia me formar na oitava série. E eu me importo muito, assim, com essas coisas de formatura e tal. Então, foi um período que eu realmente quis esquecer da minha vida. Eu não gostava que ninguém comentasse. Minha mãe me levou pro cabeleireiro. E aí, a moça fez um corte todo repicadão, assim, pra disfarçar os quebrados, pra parecer que era do corte, né? E pra esconder aquela franjinha toda quebrada, a mulher fez uma franja falsa. Ela pegou um cabelo lá de trás e trouxe pra frente, como uma nova franja, assim, em cima, pra esconder o quebrado. Foi uma zoeira que só na escola, porque qualquer coisa que eu fazia, aquele cabelo, aquela franja falsa, saía do lugar e revelava o que tinha embaixo. Nessa foto, dá pra vocês terem uma ideia. E aí, reparem que nas aberturinhas tem um cabelinho embaixo aí, crescendo. Olhem também nessa foto do dia que eu fui no programa da Eliana, conheci a Restart, que era, nossa, meu sonho. Olha que dó, gente, a franja fake. Vinha lá de trás da cabeça, tá vendo a repartição? Esse é o dia da formatura. A cabeleireira fez um penteado que disfarçou, mas dá pra ver ali, ó, o pedacinho, o pitoco ali, crescendo. Aí, passou um tempinho, não demorou muito, assim, pra crescer, por ser uma franja, né? Quando eu percebi, assim, que já tava num tamanho bom, relativamente bom, eu já voltei a usar ela normal e separei o resto aqui da franja falsa. Mas aí, um coiso de um menino atentado cortou a franja falsa do meu cabelo, que já tava grandinha, já era uma mecha normal. Olha só como ficou. Essa era a foto do RG, gente, mas é a única que eu tenho que dá pra mostrar. Gente, vocês tão vendo? Meu cabelo não tinha um segundo de paz. Ai, eu chorei. Foi aquele transtorno de novo. Nossa! Muito bem, cabelo crescendo, ficando saudável. Eu sosseguei, então? Não. Foi logo, em sequência, uma cagada atrás da outra. Eu quis fazer uma tal de californiana na sequência, que hoje em dia se fala, e o hombre hair é mais chique. E uma mãe de uma amiga minha, que tinha acabado de se formar cabeleireira, vai vendo. Disse que faria pra mim. Era só eu levar os materiais na casa dela. Ai, meu pai, coitado. Lá foi ele mais uma vez comigo, comprar o material pra fazer a coisice. E ele me avisou que não era pra fazer, mas, né, teimei e fui. Fiz no comprimento, no dia, gente, eu achei linda. Tirei essas fotos aí, olhem. A mulher até sugeriu puxar umas mechas na parte de cima da cabeça, pra dar uma mesclada. Então, aceitei. Pois bem, depois que eu tirei essas fotos, já percebi que tava ridículo. Parecia que ela tinha enfiado meu cabelo só metade num balde de tinta e depois tinha tirado. Ficou uma marca entre o preto e o amarelo, gente. E amarelo mesmo, viu? Amarelo gema de ovo. Nada matizado. Além de ter ficado horrível, ainda deu corte químico em várias partes, em várias pontas. As pontas ficaram uma bucha, elásticas, e em algumas partes, literalmente, quebraram. Lá fui eu logo no outro dia, no cabeleireiro. Gente, essa cabeleireira minha é uma santa também, né? Ela fez uma mistureba de tintas lá no meu cabelo pra chegar ao mais próximo do tom original dos meus fios. E foi assim que ficou a cor. Ah lá, teve que cortar de novo o cabelo. Meu pai amado. Olha o jeitinho que ficou, coitada. Minha mãe, então, entrou no meio e disse agora chega, vai parar de estragar o cabelo, vai fazer uma progressiva, não vai ficar passando chapinha. Agora, deu! Então, cedi, finalmente fiz a tal da progressiva, né? Essa aí foi a primeira vez que eu dei alisamento nele, ó. Desbotou um pouco o que a cabeleireira tinha feito, mas aí o loiro, né, entre aspas, ficou melhor. Aí eu tava recuperando aquele lance de autoestima novamente. E foi aí, então, que começou a minha saga pra ter o cabelo que eu tenho hoje. Já faz bastante tempo, tá, gente? Que eu tenho o cabelo assim, como tá hoje. Eu só corto as pontinhas e cuido dele pra ir mantendo mesmo. Mas, então, todo o processo que eu passei pra ter o cabelo saudável e nesse comprimento que eu tenho hoje foi dando, sim, progressiva nele, tá? Eu expliquei pra vocês já no vídeo de como eu deixei meu cabelo assim. Se você ainda não assistiu, aproveita, clica nesse cardizinho aqui em cima e eu vou mostrar mais fotos aqui pra vocês. Então, depois aí do primeiro alisamento, a minha meta foi tirar o loiro das pontas. Porque eu percebi que, enquanto eu não tirasse aquela parte estragada, ele não ia se desenvolver. Só ia crescer na raiz e quebrar nas pontas. E aí foi indo, o cabelinho foi crescendo, eu fui cortando as pontas pra tirar. Nessa foto aí, ó, eu tirei o loiro completamente. Depois daí, o cabelo, gente, se desenvolveu muito. Aí, ó, foi assim, gente. Claro, com os cuidados necessários, com paciência e também com o tempo, né? Eu fui ganhando uns likes na internet, me achando mara. Olha essa foto aí da minha formatura do terceiro ano. Aí eu tava realizado, o cabelo estava saudável. Essa foto aí agora foi do início da faculdade, tá? No segundo ano da faculdade, meu cabelo já tava enorme. Então, depois que eu deixei ele saudável, foi mais ou menos dois anos pra ele ficar grandão do tamanho que eu queria. Olha aí, quando chegou nesse tamanho, gente, eu já amava, mas aí eu queria mais. Eu queria um cabelo na altura do bumbum e segui firme no projeto Rapunzel e consegui. Bom, foi indo, indo, fui crescendo, não só na idade, mas na maturidade. Fui me desenvolvendo por completa. Aprendi a amar o meu cabelo alisado. Tenho paixão em cuidar dele. Olha só, perceba que depois eu só fui mantendo, só tirando as pontinhas, tá? E mantendo ele enorme. Por fim, as minhas fotos aí na minha formatura da universidade. Me formei jornalista. E assim está o meu cabelo hoje, por isso eu digo, não importa o que você tenha feito, você tem um objetivo capilar, então você consegue. Por isso eu amo ajudar vocês e ter vocês realizadas também. Enquanto eu estava preparando o que eu ia contar para vocês nesse vídeo, eu me emocionei várias vezes de relembrar e de agora conseguir falar sobre isso, sabe? Entender que foi um processo necessário para que eu esteja realmente onde eu estou hoje. não que você precise fazer as coisiças no seu cabelo para que ele seja saudável, mas muitas dessas coisas que eu não conseguia falar, que eu não conseguiria falar antes, hoje em dia para mim eu vejo a importância, sabe? Faz parte da minha história, não tenho mais vergonha em falar disso, inclusive para ajudar as pessoas que passam por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação. Eu sei que os tempos são outros, agora a informação está aí na palma da sua mão, você tem muitas pessoas em quem se inspirar, mas não é um processo fácil, nunca é fácil. Todo esse processo capilar que acontece, independente de qual seja o que você esteja passando, ou que você queira passar, ou que você já tenha passado, você vai concordar comigo, não é uma coisa fácil. Mesmo com todos os cuidados, você realmente precisa de dedicação, de paciência, de amor por cada pedacinho do seu cabelo que está crescendo. A gente com certeza dá dicas para que você possa passar disso de uma maneira melhor, que seja mais rápido, sim, que tenha a possibilidade de ser mais rápido, mas não é algo realmente da noite para o dia, não existe fórmula mágica. Se eu olhasse para trás e visse essa menina do cabelo picado, da franja picado, ela nem imaginaria aonde ela chegaria, né? Então, quantas pessoas, por exemplo, na escola, assim, ai, ai, seu cabelo é feio, seu cabelo nunca vai ser bonito, seu cabelo nunca vai ser isso, nunca vai ser aquilo. Mas então, você vai lá e faz, né? E mostra que isso não é verdade, que você consegue sim, que você é muito mais do que o cabelo, você é o processo todo e que você faz esse tipo de coisa por você e não pelos outros. E é isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Eu acredito que eu esteja vivendo agora o melhor momento, assim, com o meu cabelo. Eu sei que um cabelo não me define, não te define, mas ele faz parte de você e se isso influencia na sua autoestima, na sua felicidade, você pode sim deixar ele do jeito que você quer. Eu amo o meu cabelo, eu acho ele maravilhoso, porque ele me ajudou a ser quem eu sou hoje. Ele me trouxe as coisas que eu não teria conseguido sem ele, porque eu não teria a mesma autoestima, eu não teria coragem, eu não teria a mesma força. Não é simplesmente um cabelo, o cabelo, é o processo. Eu consegui, cheguei ao fim desse processo, tenho a certeza que você também vai conseguir. Obrigada a você que chegou até aqui, ficou um videozinho mais longo, mas não teria como eu contar um pouquinho dessa minha história em poucos minutos. Tem muito mais ainda. Eu espero muito que você tenha gostado, eu fiz com muito carinho e que, de alguma maneira, esse vídeo possa te ajudar. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nada. Aqui eu dou muita dica para você manter o seu cabelo saudável, para o seu projeto Rapunzel. e agora você pode ter a certeza de que são dicas de alguém que ralou muito para ter esse cabelão aqui. Me segue no Instagram também, que eu posto muita coisa legal lá, também posto dicas capilares, entretenimento, é o que não falta, tá bom? Eu te espero no nosso próximo encontro, que é no meu próximo vídeo. Beijos estrelados no seu coração e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.